Muitos acidentes nas estradas do Paraná foram registradas nas últimas horas. Confira em mais uma rodada de informações. Uma motorista de 29 anos ficou ferida em um acidente ontem à noite em São José dos Pinhais. Ela bateu em um carro, invadiu a outra pista e capotou. Foi em frente ao Parque São José, pouco antes do portal de entrada da cidade. A mulher foi levada ao Hospital Cajuru, em Curitiba. Dois estudantes que voltavam da faculdade ficaram feridos em um acidente no Contorno Norte, na BR-376, em Maringá. O veículo rodou na pista e só parou quando atingiu a canaleta. Eles foram encaminhados ao Hospital Universitário da cidade. Um motociclista ficou ferido ao cair na BR-116, em Colombo, na Grande Curitiba. Diego Canestraro, de 24 anos, teria sido fechado por outro veículo, perdeu o controle e caiu.